E aí, oi gente! Então, tô fazendo mais um vídeo, né, com esse meu cabelo, minha blusa, que parece sempre a mesma, mas não é. Eu tô fazendo de forma experimental, né, e tava lembrando de uma coisa, né, que eu posso falar. É, esse mês, não sei se no dia 5 ou no dia 11, vai fazer 7 anos que eu coloquei meu blog no ar. Já, 7 anos, e vocês vão dizer assim, nossa, mas não evoluiu nada esse blog, não aconteceu nada. Olha, ele passou por várias etapas, antes que ele era só escrito, né, e eu botava figurinhas, assim, fotografias pra meio que ficar mais bonito, né. E depois eu comecei a fazer vídeos próprios, usando assim os recursos do YouTube, e eu gostei. E aí, foi uma época boa. Depois eu coloquei mensagens, assim, umas coisas mais sublineares, assim, também ficou legal. Mas, o YouTube, ele mandou uma cartinha pra mim, dizendo que eu tinha que ter 300 visualizações por dia, pra poder monitor, 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 bom, pra poder ganhar dinheiro com meus vídeos, né. Então, é, eu nunca pensei nisso, na verdade, ganhar dinheiro com meus vídeos. Porque quando eu saí na escola, centro europeu, que eu fiz mídias digitais, né, fiz o curso de mídias digitais, é, era só um experimento mesmo. Só pra botar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, né, e pra mim foi muito bom. Mas depois eu peguei gosto pela coisa, peguei gosto por escrever o blog, peguei gosto por fazer os vídeos também, e agora eu tô pegando gosto de fazer esses vídeos aqui caseirinhos, assim, no celular, sabe. Até eu ter dinheiro, vou me animar, né, a fazer uma coisa mais profissional. É, como que eu poderia dizer pra vocês, pode ser que uma hora eu chegue, eu chegue, assim, na necessidade de fazer alguns vídeos profissionais e ganhar dinheiro. Mas, 300 visualizações dá, acho que, 10 dólares. Então, pra ganhar um dinheiro bom, 100 dólares, vou ter que ter 3 mil. 100 dólares dá mais ou menos 3 mil reais, 300 reais, não sei. E, bom, eu vou ter que ter umas 10 mil visualizações e pagar um profissional, né, porque eu não sou uma boa editora, né, eu me viro bem. E, até tem um vídeo que eu posso colocar pra vocês, um vídeo que eu fiz sobre os anjos da cidadania. E, eles acharam que ficou fraco, a verdade é essa. Mas, eu não paguei nada, não cobrei nada pra fazer. Eu fiz uma maneira de doação, né, e aí deu certo. Deu certo uma maneira de doação e ficou bonito. Então, é isso que eu ia falar pra vocês, que eu comecei de uma brincadeira, de nada, porque não foi nem avaliado. E, hoje, eu tenho 6 inscritos, 6, não é 100, é 6 inscritos e 33 seguidores, né. E, muitos poucos comentários, que as pessoas quase nunca comentam meus vídeos. Mas, eu também não vou obrigar as pessoas a comentarem, né. Ah, comenta aí nos comentários, fala aí nos comentários o que você achou do meu vídeo. Não sei, eu acho que, meio que forçação de barra, sabe. Se a pessoa gostou, achou interessante, fala alguma coisa. Se não, não fala nada, né, fica só ouvindo. Então, vai dar 4 minutos, já, nesse vídeo. E, eu prometo que eu vou melhorar. Vou ver os recursos que tem no YouTube e vou fazer uma vinheta. Começo, fim, né. Vou colocar um fundo musical, vou fazer um cenário. Enfim, vou começar a melhorar meus vídeos. Mas, aqui, é só pra ver como que eu vou me sair na edição, né. O mais importante pra mim é saber se eu consigo editar esses vídeos. Conseguindo editar direitinho, aí, eu faço os vídeos melhores. Ah, eu, se quiserem dar sugestão do que vocês gostariam de ver no meu canal, seria bom. Porque, eu percebi que, nesses 7 anos, as pessoas gostam muito de mensagens religiosas, sabe. Ou, coisas, assim, interessantes. Então, coisas do cotidiano, assim, interessantes, né. Então, eu vou ter um dia pra comentar a respeito de filmes. Vou ter um dia pra reclamar minhas poesias, porque eu sou poetisa. Vou ter um dia pra falar sobre as coisas cotidianas que acontecem. E, vou ter dois dias de reserva. Uma pra... Uma pode ser pra eu cantar, né. Porque eu também gosto de cantar. Se eu conseguir tocar violão direito, se não ficar muito feio. E, o quinto dia, nem ideia do que eu vou fazer no quinto dia. Então, sei lá, se quiserem. Eu tô aceitando sugestões pra eu fazer no quinto dia, em sexta-feira, assim. Né? O que eu posso falar? A respeito do que que eu posso falar? Obrigada, então, gente, tá? Só isso, então. Tchau. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.